O que importa é ser fiel a minha causa, minha causa, a missão de um verdadeiro cavaleiro, sua questão, seu ideal, seu privilégio. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar onde é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é ceder. Sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão virar esse mundo, gravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de perder por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.